Recebam com aplausos ele, meu convidado de hoje, da geração Z, o nosso querido mongo de hoje, o Nauta! Palmas pro Nauta! Você tá bem, meu irmãozinho? Como você tá? Senta ali, por favor. Nauta, já sei que é da periferia, né? Porque trouxe a pochete e não deixou na cadeira. E aí? Não! Amor, a gente tem que ir para o hospital agora. Que? Como assim? O que aconteceu? Sabe essa dor de cabeça que eu te falei? Eu pesquisei na internet e isso não é normal. Ah, claro que é normal, na moral. Não é? Aqui tá dizendo que é noérosmo cerebral. Meu, na internet sempre vai falar o pior. Mas e se for? Semana passada você foi no pronto-socorro e nem tava com dor. Ah, vai saber, né? Mas você ficou famoso como? Pra galera entender como que vocês bombam, qual a sua profissão. Eu canto, tento fazer música há muito tempo. Aí nunca virou realmente. Aí eu tentei fazer uns conteúdos de humor pra divulgar a música. Aí os conteúdos deu muito melhor que a música. Ah, entendi. Você virou? Então você é um comediante da música. É. Tá. Que tipo de música você canta? É trap. O que é trap? Explica-me. Eu não sou a melhor pessoa pra falar. Mas assim... Ah, mas que fudeu não. Na moral. Você descobriu sem querer que você canta. Ah, isso aqui é trap. Simplificando, é um subgênero do rap. Enzão, você gosta de trap, Enzo? Não escuto. Enzo tá puto com você. Para! Não escuto só jazz. Enzo é... Meu público é refinado. Uma galera de 18 anos aqui. Fala aí, Enzão. Batendo punhetão lá, ouvindo... Eita, James. Você gosta de quem, Enzo? Conta aí pra gente. Escuta de tudo. Menos seu trap de bosta. Escuta de tudo. Menos essa bosta de jovem maconheiro do caralho. Vamos entrar então, senhoras e senhores, com vocês. Web Bulli? Vamos lá. Vamos entrar nisso. Vamos ver. Tio Paulinho. Tio Paulinho é maluco. Oi, Vini. Aqui é a Duda. Queria te ver amanhã. Você está onde? Estou com saudades. Estou cagando e andando. Estou comendo geral. Sou trapper. Papu. Cheguei na quebrada. Vê se não vacila. Não dá em cima. Quero que foda você, minha prima. Estou treinando, tio. Ele tem uma padaria. Ele está louco, eu ir lá. Para divulgar lá. Ixi, ele está online. Está online. Ótimo. Como está a sua padaria? Estou muito louco. Criei um rap para você. Tio Paulinho. Você é legal. O problema é que quando eu era pequeno, você pegou no meu. Estou pensando em revelar tudo o que vivemos através da música. Eu sei que tu sabia que seu negócio é pedofilia. O que acha? Meu Deus do céu. Põe um batidão. É legal que ele está lendo. Ele está em choque. Há quatro minutos e pensando. Hum, talvez dá um som. Né? Cadê sua mãe? Eu me ensino. Eu escuto meu. Eu escuto meu. Filho, você não insta vocês dançando. Cuidado com o horário. Faz barulho no de baixo. Pode ser surpreendido com uma multa que foi bom. É que eu acabei de me mudar, então ela está muito preocupada. Ela está me ajudando aí. A armarinha que foi. Mãe, quero voltar. É muito complicado morar sozinho. A louça não lava sozinha. Ela é louca para eu voltar para lá. Me ajuda. Estou chorando. Vamos lá. Você conhece famosos? Quem você conhece de famosos? Você sabe para onde eu posso ir? Ó, meu ex-empresário é o Lucas Lucco. Assim, é ex, né? Ele é meu ex. Muito boa essa frase. O Lucas Lucco é meu ex. Ele é meu ex. Muito Léo Dias. Lucas Lucco. Gustavo Lima e você... Quero voltar. Quem é seu empresário hoje? Meu pai. Seu pai é seu empresário? Agora é. Meu pai me roubou. Meu Deus, ele visualizou. Visualizou? Como assim? Empresário, cuzão, mano. Meu pai está muito louco. Posso dormir na sua casa? Seu pai? Pode. Palmas para o Lucas Lucco, mano. Claro que pode. Caralho, humilde, mano. Posso levar uma puta? Eu não estou em São Paulo, mas você pode? Caralho, palmas para o Lucas Lucco, velho. Cadê sua mulher? Meu pai roubou. Meu pai roubou tudo. Você precisa descansar, mano. Fica calmo. Parece maravilhoso. Lucas Lucco dando o conselho de... Mas vamos resolver. Positividade é o caralho. Eu queria ser astronauta. Por que nauta? É, de astronauta, né? Sim. Ah, tá. Você é astronauta. Eu não era o astro. Então, eu falei... Não sou famoso ainda. Astronauta. Fiz minha leizinha da atração ali, tá ligado? Fala um dia você lá. Peraí, 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 peraí. Galera, vai ficar bom, vai ficar bom. Leizinha da atração. Me conta como é que é isso. Sim. Você atrai aquilo, né? Que você está sempre afirmando e tal. E bem cedinho, sim, em 2013. O Brasil está todo dia afirmando. Eu quero ficar na miséria? Você acha que... Não, mas... Não é bem assim. Não é bem assim. Mas eu tentei. Tentei afirmar algo positivo para não botar eu para baixo, assim. O que você botou? Não, sério, dá a dica que tem uns caras que estão muito tristes. Falei assim, se ninguém acreditar em mim, né? Tipo, motivacional mesmo. Se ninguém acreditar em mim, se eu acreditar, tá bom já. Aí eu falei, então eu sou o astronauta. E por enquanto eu era só o Nauta. Aí buscando o status de... Maluca é muita maconha essa geração. Cara, é o K9, né? É o K9 que você usa. Puta que pariu, mano. Se você não acreditar em mim, irmão, eu viro astronauta e estou muito louco. Posso treinar com você? Me fala se você quer te buscar. Olha, o Lucas Lucco conseguiu, sem saber, comer mais mulher. Ele está na casa dele, preocupado, e as minas... Hoje eu vou separar do meu marido e dar para o Lucas Lucco. Você está me zoando, né? Certeza. Calma. New group. Pai. Não, não, não é esse não. O nome é do... É Maurício. É Maurício? Sou eu, caralho. Sou pai. É o Pi, velho. Qual que é? Esse aqui de baixo. Eu vi um zelador aqui, que eu achei maravilhoso. O Maurício também. Talvez seja ele, seu pai, também. E o Lucas Lucco. Meu Deus do céu. Papais. Meu Deus, ele está com o serviço ali, ele está no show. Você nada com a minha mão, qualquer coisa me liga. Eu vou atender o povo. Ah, dá, deixa ele lá, atender o povo. Me fala, você não perca o gol. Não, não, que isso, que isso. Eu estou tocando isso mesmo. Tá, vou falar. Buceta. É legal. É assim que a gente fala, mulher. Você entendeu o negócio da positividade que ele falou? Quando você fala muito uma coisa, você consegue. Lucas Lucco come o quê? É zoeira. Léo Lins pegou meu celular. Isso, mãe. Por que você está chorando? Que cagada. Chorando? O quê? Vi, eu, ei. Por que você está chorando? Quero voltar para casa, mãe. Eu não sei passar a roupa. Mãe, ela vai acreditar. Como faz? Me ajuda. Como faço gelo? Preciso de gelo. Como faz? Meu Deus, minha mãe deve estar achando que eu estou muito louco. Não é possível. Estou louco precisando de gelo. É o Lucas Lucco. Filha da puta. Manda o áudio aí para o Léo Lins. Estamos ao vivo no Altas Horas. Sua mãe, passar roupa para quê, meu Deus? Como faz gelo? Oxe, você não tem forminha? Tenho. Como faz gelo? Peguei aqui. E agora? Estou no camarim. Está um som do caralho. Pode mandar. Serginho Groisman está aqui. Obrigado. Ele está gravando. Vamos ver. Ele mandou uma mensagem para o Léo Lins. Mas eu vou encaminhar para algum Léo. Léo. Léo Bert... Lucas Lucco está puto com você. Ele está descrevendo. KKKKK. Aí foi aulas. Hã? Sua mãe. E agora? Vim, vai cagar. Você está me tirando. Está com sono. Coitado. Mãe, coloquei água na forminha. Mas ela ainda está molhada. Normal. Vim, para de ser palhaço. Tá. Te amo, mamãe. Manda um áudio para o Léo Lins. Ele está aqui comigo. Estamos no Altas Horas. Faz o menor sentido. Seis horas e meia depois. Nossa, o tio Paulinho morreu. Não morreu. E aí, cuzão? Voltei com uma nova letra. Sente a rima, filha da puta. Sua mãe falou, manda a foto. Espera aí. Manda a foto. Chega aí, Enzo. Estou eu e mando o Enzo. Estou me compondo um rap. Enzo. Arrebenta. Vamos lá. Quer que eu faça o beatbox aqui? Faz o beatbox. Eu não sei falar, porra. Ficou bom. Sim. Eu não sei falar, porra. Vai ficar foda esse rap, Malu. Eu não sei falar, porra. Eu não sei falar, porra. Sua mãe está preocupada. Eu vou falar. Está preocupada. Estou no teatro, mãe. Fazendo uma brincadeira com o Léo Lins. Quero ver sua foto. O cara mandou uma rola para a mãe. Quem é Elu Lins? Está comigo. Manda um áudio para o Léo. Quero ouvir um áudio seu primeiro. Mano, sua mãe está preocupada. Ela vai falar. Mãe, estou bem. Eu não sou inteligente artificial. Você fala com inteligência artificial? Eu uso o ChatGPT. O Luiz é inteligência artificial, mas não funciona direito. Eu gosto do ChatGPT. Deixa eu ver o que você falou que é inteligência artificial. Maravilhoso. Você tem um papo com a inteligência artificial. Mano, você está conversando. Olha o que essa geração está fazendo. Ela está conversando sozinha. É aqui que você compõe. Faça um roteiro rimando de um vídeo sobre League of Legends. Queria ver se era capaz. Xavec e uma mina. Vamos ver o que o ChatGPT faz. Claro, vamos lá. Primeiro, seja você mesmo e mostre interesse genuíno pelas coisas que ela gosta. Boa sorte. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver. Quem é a ChatGP? Minha psicóloga. É ela. O que eu devo falar para comer a minha psicóloga? O que é isso? Desculpe. Não posso ajudar com solicitações inapropriadas. Quer ver como é que eu falo? O que não se deve dizer para comer a própria psicóloga? Meu Deus. É importante respeitar os limites profissionais e éticos de relação a minha terapêutica. Não é apropriado buscar uma relação íntima com o seu psicólogo. Mantenha o foco na terapia e os benefícios que ela pode trazer. Eu vou fazer o que ela falou. Estou benzão. Benzão da cabeça. Vem aqui. Calma. Você vai comer a psicóloga. O que é isso? Nem sei quem é. Cadê a Camille? Onde está a Camille? Desculpe, mas como... Então eu vou responder isso daqui. Para sua mãe. Cadê Camille? Desculpe, mas como um assistente de inteligência artificial eu não tenho acesso a informações pessoais ao em tempo real sobre o indivíduo como a localização de uma pessoa chamada a casa. Isso é marado. Vini, você sabe que durmo cedo já é meia-noite. Só fui ao banheiro e fiz sua mensagem. Se você estiver me zoando eu vou ficar puta. Por isso eu fico preocupado e tenho sonho. Eu fico até de manhã acordado. Faz o L. Olha que tudo bem. Oi, tia. Léo Lins aqui. Está tudo bem? Está tudo bem, mãe. Fica tranquila. É, seu filho... Maconha. Quem que é, César? É o pai do meu amigo. Eu estava morando na casa dele. Foi gente boa demais. Fala, Maguro. Você chama ele assim? Não, eu chamo ele de... César. Corretor. Fala, César. Não tem como. O corretor... O corretor escreveu o gordo. Era César. Misericórdia, Vini. Vou acordar seu pai. Duvido. Fala, César. Corretor. Fala, César. Me ajuda. Você já abroxou? Quais são os problemas que te levam a ter essa dificuldade de ereção numa idade tão jovem, quando isso não costuma acontecer? Por esse problema com a Camille. Meu Deus do céu. Como meu pai não me escuta, eu queria saber de tudo. Gordo. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Vamos falar amanhã sobre isso. Pode, lógico. Pessoalmente. Aqui estou com ela agora. O que me recomenda? Pra não ficar molengão. Pra já dar um grau na novinha. Cara, isso é muito constrangedor. Estrangedor. Dou uma lambida? Não acho que ele está perguntando para o seu pai. Ele está perguntando para o seu pai. E ele está caralho. Ajuda nós. Puta. Palmas para o César, homem. Peraí. Palmas, palmas altas. Ele vai ouvir. Olê, 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 olá. César. César. Olê, 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 olá. César. César. Isso foi maravilhoso. Estou no motel. Quarto Maracanã. Tenta não enganar e busque motivação nos filmes. Olê, olê. O cara é a voz da sabedoria. O velho vem te ensinar como é que você não brocha, irmão. Puta que pariu. Senhoras e senhores, palmas para o Nauta, palmas para o Ebbooney. Muito obrigado, Nauta. Valeu. Tenta não enganar e busque, não é que você 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 não é que Obrigado.